Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Coach Jack Digital, meu nome é Jack e eu tô aqui porque eu sou um coaching especialista em reconquista amorosa e desenvolvimento pessoal, mas principalmente desenvolvimento pessoal então a parada é o seguinte, se você tá passando algum momento amoroso e bem complicado na tua vida eu tenho a solução, acabou tudo e agora? Agora parceiro, eu vou te passar a letra todinha, roda a vinheta Fala parceiro, seja muito bem-vindo, se acabou tudo, primeiro é porque tinha que acabar para, seja homem, seja adulto, evolua, acabou, acabou, não fica um humano culpado porque fez, porque foi você, porra foi eu porra nenhuma, segue em frente, acabou, acabou, se você realmente tem certeza, ou passa por aquele momento em que você realmente conseguiu entender que esse término foi uma grande sacada da vida deixando você para o mercado muito melhor, perfeito, eu sei que é um pouco difícil você entender isso nos nossos primeiros dias, tá? Mas o grande ponto é o seguinte, para, senta e pensa o seguinte parceiro, começa a refletir todos os pontos que estavam errados, pega uma folha, vamos de coaching agora pega uma folha, divide no meio, coloca prós e contras, tá? Aí você começa a ver o seguinte prós, a gente era feliz, a gente fazia isso aqui junto, a gente fazia isso aqui, tá? Contra, ela não gostava disso, ela me barrava nisso, ela não deixava fazer isso, eu queria fazer ela não, ela não, ela não, o analista começa a crescer e fica enorme quando tu coloca no papel, é igual matemática financeira, quando você coloca no papel para ver realmente quanto tu está gastando na night ou no dia a dia, parceiro tu fala caralho, podia estar muito melhor, isso eu podia estar pagando a parcela do carro que eu quero entendeu? Então essa é a primeira atitude, você colocar no papel e entender que assim cara, tem muito mais contras do que prós, então se acabou, realmente é porque tinha que acabar, e aí é a vida, é o universo, é Deus te mostrando, cara, você tem um novo caminho, você tem coisa melhor para conquistar, se tu não conquistou até agora é porque tu estava com essa pessoa, sai daí, segue em frente que eu vou mostrar o caminho para você, e você tem todo o potencial, mas primeiro você tem que fazer o que? primeiro você tem que se amar, seja grato, por tudo, seja grato, e aí rapidinho tu vai esquecer essa sereia, e vai dar um passo para cima, e você vai ver que seus objetivos vão ser alcançados muito mais rápido, porque é assim que é, quando você está com as pessoas erradas, tudo demora, quando você está com as pessoas certas, tudo começa a acontecer muito mais rápido, tá? Então, tudo aquilo que você levou anos para conquistar com a pessoa certa, você leva meses, foca nisso parceiro, dica particular do Jack, tudo, passei muito por isso também, já passei por isso, é exatamente assim, o que eu falo para você é experiência, não é simplesmente blá blá blá, então foca nisso, abandona o passado parceiro, segue em frente, o que é coisa boa você salva, tá? E mesmo assim salva para olhar de vez em quando, para ficar olhando toda hora não, que se foda, entendeu? O grande ponto é o presente e o futuro, e seja grato por tudo, porque Deus sabe o que faz, corre, respeite-se, volta para a academia, pratica o esporte, segue sua vida lá em frente, que tudo vai dar certo, que a grande sacada é essa, mano, não adianta ficar parado, tá? Passou, passou, deixa fluir, resto é resto. Parceiro, conta comigo, se quiser falar comigo, tem um link aqui embaixo, estou preparando um material muito top para você, para te mostrar como é que tu pode ser um homem mais foda aí na vida, e nós estamos juntos, o que precisar pode contar aqui comigo, que nós estamos juntos, compartilha aí, dá uma força, curte o canal, comenta aí embaixo se curtiu, tá? Para a gente poder ir melhorando cada vez mais também, estamos juntos, valeu, xalão! Música